Depois de dois dias sem nenhuma confirmação de mortes por covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde de ontem que dois homens vieram a óbito por complicações da doença em Umarama. Ambos tinham 50 anos. Um deles estava internado no Hospital Semil e o outro no Opecã. Desde março do ano passado até o último sábado, houve 34.753 notificações registradas no Ambulatório de Síndromes Gripais, mantido pela Administração Municipal. Desse total, 17.084 casos foram descartados e 3.291 são tratados como suspeitos, 3.286 em isolamento domiciliar e 5 hospitalizados. O novo boletim divulgou também que 58 novos casos de covid-19 foram confirmados em Umarama. São 32 mulheres, 23 homens e 3 crianças. Até hoje, 14.378 casos foram confirmados, sendo que 12.562 se recuperaram e 255 faleceram. Há ainda 1.551 pessoas com diagnóstico positivo, 10 delas internadas. Nos hospitais com alas exclusivas para o tratamento da covid-19, a situação da ocupação dos leitos continua em estado de alerta, com 36 das 37 UTIs ocupadas e 62 dos 64 leitos de enfermarias também ocupados. Em todo o estado, foram confirmados 2.372 casos e 110 mortes pela covid-19. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.298.175 diagnósticos positivos e 31.355 mortes pela doença.